Eu quero o amor da flor de cactus, ela não quis. Pois é, hoje a gente vai falar de um assunto que eu não sei se vai ser tão polêmico quanto do vídeo anterior, que na final de contas não era tão polêmico, mas que teve opiniões divergentes como eu já esperava que tivesse. E foi legal poder conversar com a galera, debater de uma forma bem polida e respeitosa, e até levantar outras questões que vão ser interessantes para a gente abordar em próximos vídeos. Mas hoje a gente vai falar do patrão nosso de cada dia, como diz o nome dessa música de Secos e Molhados, ou a patrão nossa de cada dia, principalmente donos e donas de bares e casas noturnas. Porque existem outros tipos de contratantes para a gente que trabalha com música, existem pessoas que trabalham, que produzem festivais, que trabalham muito mais ou somente com música autoral, e aí no caso para ser contratado ou contratado, você tem que ter um trabalho autoral já relevante, um trabalho que já tem que ter uma visibilidade, ou pelo menos que tenha um diferencial que atraia essas produtores e produtores para te contratar. Mas aí é todo um campo muito diferente desse campo de bares e casas noturnas, e são eventos pontuais, que acontecem uma vez por ano, ou uma vez a cada dois anos, sei lá, ou uma vez só. E também tem aquelas pessoas que podem te contratar para tocar em festas, ou festa de aniversário, de casamento, eventos corporativos, aí já no caso é mais para cover mesmo, mas também são eventos, são acontecimentos pontuais, pessoas vão te contratar, não vai fazer aniversário todo mês, nem ter casamento todo mês, então são eventos que não acontecem o tempo todo. Existe um campo para isso também, a gente chama de bandas de baile, que trabalham só nesse tipo de evento também, é um campo interessante. Mas o grosso do trabalho da música, eu acho, está em bares e casas noturnas e restaurantes, e é muito comum a gente correr para esse lado aí. E aí a gente tem algumas características específicas de pessoas que contratam a gente nesse tipo de trabalho, para esse tipo de trabalho. Entendendo o seguinte, muito importante, a gente que trabalha com música raramente tem um trabalho estável, um contrato de trabalho, uma carteira assinada. Contrato você tem, quando é o caso de produtoras e produtores, ou quando você tem, como eu falei, uma banda chamada banda de baile, existe contrato e tal. Mas geralmente, quando você te chama para tocar numa festa, você não faz um contrato. Quando você vai tocar num bar, numa casa noturna, eu nunca ouvi falar de alguém que tivesse contrato com baile e com casa noturna. É tudo muito informal. Então a gente trabalha, a grande maioria, talvez 99% ou 90% das pessoas que trabalham com música, são trabalhadores, trabalhadoras informais. A gente não tem uma carteira assinada, uma estabilidade. E se a gente paga previdência, a gente paga do nosso próprio bolso. Então é um trabalho que a gente anda meio que na corda bamba, mas vamos que vamos. Faz parte, é uma escolha nossa. Mas voltando aí às donas e donos de básicas noturnas, existem características específicas. Existem duas características básicas dessas pessoas que contratam a gente. A primeira delas é aquela pessoa que quer que você leve público. Então assim, ou elas contratam alguém que já, elas sabem que já leva público, já tem, é uma pessoa que já é meio conhecida ou bastante conhecida na região, que já sabe que tem umas pessoas que vão lá para ver esse artista, essa artista, essa banda. Então contrata por causa disso. Ou então se você chegar, você não é uma pessoa que está conhecida, você chegar e for pedir para trabalhar nesse lugar, a pessoa vai dizer, ah, mas você traz público? Até toquei nesse assunto no vídeo anterior. E aí fica até o critério saber se você leva ou não leva público. Eu acho, na minha opinião, eu acho que o artista não tem obrigação de levar público. Nenhuma. Claro, é importante a gente divulgar o nosso trabalho, lógico. A gente tem que, até é uma obrigação nossa, divulgar o nosso trabalho. Até porque hoje em dia você tem redes sociais, você tem lista de transmissão no WhatsApp, que te facilita muito para divulgar o teu trabalho. Então não custa nada hoje em dia você divulgar o teu trabalho. Mas a obrigação de levar público, de manter o público, é da casa. A casa que tem que investir na propaganda e tal, lógico, faz parte também do trabalho do músico manter o público lá, manter o público entretido e consumindo, porque esse é o interesse. Esse é o contrato comercial nosso. Na verdade isso é muito sutil, mas a verdade é essa. A gente está ali vendendo um produto, que é a nossa música, a nossa arte, e o produto que também o dono, a dona da casa está oferecendo para o público para que aquele público consuma mais, para que aquele público retorne à casa e tudo mais. Então por isso que muitos donos e donas exigem que a gente leve público. Mas eu acho um erro, eu acho que tem que ser uma parceria entre a casa e a pessoa que está tocando. E é lógico que tem que ter público, senão a casa não se sustenta. A casa a gente sabe, ou se você não sabe ficar sabendo agora, existem muitas despesas que envolvem qualquer comércio, e casa noturna e bar não é diferente. Tem IPTU, aluguel, alvará, pagar funcionário, pagar fornecedor, são muitas despesas. É difícil ter lucro com casa noturna. Então realmente, quanto mais público, melhor. A casa se mantém, tem lucro, e todo mundo ganha, todo mundo fica feliz. E tem um outro tipo de dono ou dona de casa noturna, que é aquela pessoa que é entusiasta da arte, vai te contratar pelo teu trabalho em si, independente de você levar público ou não. Isso é muito legal. Só que essa pessoa, se for demais para esse lado, ela periga não ter lucro suficiente. É legal porque ela está te dando chance de você ter um público, mas se ela não investir muito em divulgação da casa dela e no formato da casa dela, ela vai acabar não tendo lucro e a casa não vai durar. O ideal, de repente, é o meio termo entre essas duas coisas. A pessoa que acredita no teu trabalho, investe no teu trabalho, mas ao mesmo tempo trabalha para ter público, para que a casa tenha público. Esse é o dono ou dona de casa noturna ideal, mas nem sempre é assim. E eu diria até que na maioria das vezes não é assim. Então a gente tem que lidar com essas situações. E aí tem duas formas de a gente ganhar o nosso cachê nesses lugares. Ou você ganha o cachê fixo, que geralmente está naquela faixa de R$200 que eu tenho falado, ou menos, ou às vezes um pouco mais, mas geralmente é essa faixa hoje em dia, 2021 que eu estou falando. E de onde que vem o ganho que a gente tem? De onde vem o nosso cachê nessas casas? Ele pode vir do covér, que a casa cobra, e aí é bom você analisar se o que o dono ou a dona está ganhando de covér não vai muito além do que você está ganhando com o cachê. Às vezes vai, ou às vezes não, porque é um risco que a pessoa está tendo ali com você. Se às vezes a casa está muito vazia, mesmo assim a pessoa te paga, pô bacana. Mas se a casa está sempre cheia e a pessoa te paga aquele valor fixo, aí você percebe, pô, a pessoa está ganhando muito mais que eu. É interessante você conversar e negociar, renegociar o teu cachê fixo. Porque afinal de contas, aí no caso a pessoa está lucrando em cima de você, não em cima só do público que vai lá. Isso não é justo, vamos combinar. E também, mas tem casas que não cobram covér. E aí realmente o que a pessoa está te pagando é do lucro que ela está tendo com as coisas que ela está vendendo. Aí é muito legal. É legal assim, é legal da parte da dona e do dono, porque está meio que compartilhando os lucros contigo. Isso é bem bacana. E também existem os casos que a gente ganha pelo covér. Mas raramente a gente ganha 100% covér. Pelo menos os casos que eu conheço, raramente a gente ganha 100% covér. Sempre tem ali um descontinho, ah, é para pagar despesa. Ou às vezes descontam o que você consome. Se você consome muito, é até justo. Você toma ali uma caixa de cerveja. Mas o ideal é o quê? Se você ganhar por covér, você ganhar 100% covér. O covér é covér artístico, é covér para o artista, ou para a artista, ou para a banda. Então é a gente que deveria ganhar 100% covér, se a negociação é desse jeito. Mas lembrando que é sempre uma negociação verbal. Não tem contrato, não tem nada assinado. Então fica tudo ali meio que na zona cinza. Então fica muito informal demais. Então às vezes a gente acaba, como eu falei no vídeo anterior, tendo receio de renegociar isso. Porque, poxa, pode ser que eu perca essa constância. Como é que eu vou falar? Eu não sou comerciante, né? A gente é músico, música. A gente não é comerciante. A gente não tem, às vezes, muito... A maioria de nós não tem muita manhã de mexer com essa parte comercial. Mas a gente precisa aprender para poder valorizar. Porque a gente é comerciante, na verdade. A gente tem um produto que é a nossa arte, a nossa música. A gente precisa aprender a vender esse produto. Aprender a negociar e valorizar, principalmente valorizar esse nosso produto. Que, afinal de contas, é, para muitos e para mim também, um dom divino. Enquanto isso, a gente fica ali. Enquanto a gente pensa nisso tudo, a gente volta e fica no Grande, Secos e Molhados. Um patrão nosso de cada dia, dia após dia. Um patrão nosso de cada dia, dia após dia.